Olá pessoal, meu nome é Nádia, eu sou professora de russo. Fui convidada pelo Tiago para gravar alguns vídeos para o canal. Espero que vocês gostem. Eu vou ensinar russo usando filmes e séries russos. Então vou passar aqui um trechozinho de filme, Slujebny Roman, que significa o romance no trabalho. Então vamos ver. Você ouve publicamente acum tra morale. Ass � devastating. Acum ca o que você fala é возмutante e fugante. E eu caso não concuten ولque. E eu potentei오� Arrivé. Eu não acumigue. Você desculpa ser스럽emente. Você não pode me desculpar gramоном. O que eu é AJO, me desculparo. Você cêstele? Bess cherso. Besserdeds aqui? Serde**o. Cur치가рей. Mazeção. migrantes. Então vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Esses dois são protagonistas, eles trabalham juntos. Ela é a chefe dele. Um dia antes, um amigo e também colega dele aconselhou para ele tentar seduzir ela para ganhar uma promoção. E acho que ele até deu uma bebida para ele, para ele ficar mais corajoso. Mas como ele não acostumou a beber e nem falar com mulheres, ele começou bem e acabou xingando ela. E agora ela convidou ele para o escritório para conversar. Então ele está com muita vergonha e vamos ver como eles vão falar. No começo ela fala. Včera vy menha públična aclívitali. Ontem vose me coluniou em público. Včera ontem vy, vose, menha, me coluniou aclívitali. Aclívitat, aclívitali. Ela fala aclívitali. Ela fala aclívitali de forma respeitosa. Se ele fosse um amigo, no colega, ela falaria. Tu menha aclívital. Mazele fala vy e aclívitali. E em público é públična. Públična. Včera vy menha públična aclívitali. Včera vy menha públična aclívitali. Depois ela continuou. Ascarbili, me insultou. Ascarbili. Ascarbili. Ascarbili é tamben forma respeitosa. Se fosse um amigo, ela falaria. Ascarbil ou ascarbila mulher. Mas ela fala escarbi-li, insultou. E agora ele começa a repetir tudo o que ela falou, tipo, concordar. E ele repete. Aclívital. Aclívital. Se eu aclívital. Ja aclívital omen. Ja aclívitala. Aclívitala se eu derezo. De forma femenina. Depois ela falo. Все, что вы говорили, возмутительная ложь. Loja, все é tudo, что вы говорили, que você estava dizendo, de verbo говорить, mas em tempo que continua, говорили, estava dizendo, é, aqui não tem verbo, porque em russo não precisa sempre usar verbo, e isso dá para entender, que tem que ter esse verbo aqui pelo esse sinal. Возмutительное é ultra-жанч, воз-му-ти-тель-на-я, возмutительное, и ложь, mentira. Aqui eu anotei que esse adverbio vai de substantivo, воз-му-ти-tель, que significa indignação. Então, essa mentira deixa ela indignada. Ela realmente não gostou que ele falou essas coisas, é um público sobre ela, porque ela é uma pessoa com posição. E ela, depois, é, возмutительное, ultra-жанчи. Tipo, eu concordo sim, é muito ultra-жанчи, é indigno. E ela continua. Eu s, Amiga, categoricamente não me eu compro a pena. Eu s, Amiga, categoricamente não me s, armadiza. deu essa gaguejada e depois ele também repete essa gaguejada para... Eu acho que o diretor especialmente fez isso para mostrar que ele ficou zoando ela. Talvez não percebendo isso, mas ele também repetiu essa gaguejada. Mas isso faz ela explodir. Mas vamos voltar para essa frase Eu acho que aqui dá para entender tudo. Discorro, não é согласo. Você é com você. Também essa forma respeitosa. Categorически, categoricamente. E ele repete Eu também, categoricamente. Aqui eu botei também, porque esse IA significa que... E Eu significa que ele também, mas nós podemos não falar essa palavra TÓŽE. TÓŽE também. Ele só fala... E eu também, categoricamente. E vamos continuar ela pergunta. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Para entender que ele está se esquivando agora. Mas, na próxima parte do vídeo, ele começa a discordar de tudo. Eu não vou. Eu não estou me esquivando. Eu não estou me esquivando. Eu não estou me esquivando. Mas ela não está ouvindo ele. Ela pergunta o que ela quer entender. É uma frase que eu já conheci. Por que você, por que você, por que você, por que você, por que você... Por que você, por que você... Tem verbo é e na frase russa não tem, porque pode só perguntar, Что вы, você, за человек, tipo de pessoa? Essa frase eu acho que tem que lembrar assim, porque pode perguntar sobre qualquer coisa. Isso é uma frase bem comum, então não tem como perguntar de outro jeito. E depois ela pergunta, ela fala, я не могу, eu não consigo, вас, te, вас ou тебя, se ela perguntaria a um amigo. Eu botei aqui entender, mas esse расcusir vai de verbo cussar, morder. Por que veio dessa palavra? Porque se tu morde alguma coisa, tu pode ver o que é que tem dentro. Então tem que morder uma coisa para entender o que você tem dentro. Significa entender totalmente. Mas ele fala como se fosse no sentido de morder mesmo. Não precisa me morder. Por que morder? Na verdade, расcusывать significa entender, mas ele só repete o que ela falou. E depois ela começa a brigar, dizer tudo o que ofendeu ela ontem. Você acredita, você acredita, você afirmou, que eu, eu sou dura, cúrstve. Dura pode traduzir como dura, rigorosa. Mas o que eu sou da urso. Mas agora ele discorda com tudo E ele fala Porque ele vai dizer antonimus para tudo o que ela fala Isso pode ser antonimus para o sentido de letra também Depois ela fala E ela continua E o final desse diálogo é aqui Ela fala Que significa Que é tipo Mas ele responde Um antonimu em sentido comum E normal antonimu para Suhaia vai ser Mocra e molhada Ele deveria dizer Emocional né Por exemplo Mas ele falou Mocra porque Porque na verdade Ele não estava pensando Que ela com emoções Ou bondosa Ou com coração Ele só queria discordar de tudo E salvar sua vida Então ele fala Ele fala essa frase Mocra Automático E já entendi que falhou E dá para entender por cara dele Eu sei que é ruim Do curso de russo do Tiago Estou feliz de participar desse projeto Você pode acessar a página do curso pelo link aqui embaixo E se você gostou desse vídeo Curte Compartilha E vamos nos encontrar na próxima aula